oi gente seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal nesse vídeo aqui galera vou ensinar a vocês como baixar aplicativos no seu notebook e bora lá para vocês baixar galera vocês vão ter que ter um notebook com windows mais recente que tenha a loja da microsoft story que é esse programinha aqui tá vendo microsoft story vocês vão caçar ele aí nos windows mais recentes tem se eu não me engano galera os windows mais antigos não tem windows 7, windows xp, esses windows aí não tem não vai ter que ter eu acho que um 8 para cima se eu não me engano se não tiver enganado beleza aqui é a microsoft story galera é a loja de baixar aplicativos oficial do windows aqui beleza aqui dentro da loja da microsoft você vai conseguir achar vários aplicativos aqui ó tá vendo ó aqui na tela inicial já mostra alguns que você pode estar baixando né ó whatsapp, spotify, netflix, instagram ou se você quiser pesquisar por algum aplicativo específico você pode vir aqui em cima da barra de pesquisa ó tá escrevendo no número do aplicativo por exemplo message vamos supor que você quer baixar o message você vai buscar por um message tá vendo que eu tenho escrito abrir porque eu tenho escrito abrir galera porque eu já tenho ele instalado aqui no meu notebook mas se eu não tivesse ó ia tá igual esses outros aqui que tá aparecendo de sugestão aqui embaixo ó ia tá escrito desse jeito assim ó adquiri tá vendo ó vamos clicar para baixar e é isso galera se tiver se você não tiver no lugar de abrir vai tá escrito adquirir só você clicar aqui e adquirir que ele vai tá baixando beleza e tem essas abas aqui ó e você pode vir e pesquisar o aplicativo de jogos filma os programas e muito mais tá vendo galera então é isso, espero que tenham gostado dessa dica aí deixa o like aí, tamo, muito valeu galera e tchau e aí e aí